Olá, sou Lauren Escobar, da estúdio Lauren Escobar, sua escritora, tem dois filhinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros, eu escrevo, desenho, conto, história, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Abacuque, capítulo 3, seguindo. Ao resplandecer a luz da flecha, flechas subilantes e fulgor e relâmpago da tua lança, na tua indignação marchas pela terra, tua ira calça os pés das nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, fieles o telhado da casa do perverso e lhe descobres. Todos os fundamentos, transpassas a cabeça dos guerreiros, dos inimigos, com suas próprias lanças, as quais, como tempestade, avançam para destruir. Regogizam-se como se estivessem para devorar o pobre, as ocultas marchas com seus cavalos pelo mar e pela massa de grandes águas. Ouvindo o meu íntimo, se comoveu a voz, tremeram em seus lábios, entrou em podridão dos meus ossos, dos joelhos, me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo, que nos acomete ainda que a figueira não floreça nem haja fruto. Na vide, o produto da oliveira, minta os campos, não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. E nos currais não haja gado, todavia, me alegro no Senhor, expulso no Deus, na minha salvação, ó Senhor. Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da força. E me faz andar, alteiramente, ao mestre do canto para instrumentos de corda.